E aí pessoal, estamos chegando aqui no Morro do Fogão, é onde a gente pretende passar a noite, mas dá uma olhada onde eu vou ter que enfiar o caminhão Tem lugar aqui que é a primeirinha, devagar, mas a hora que chegar lá eu mostro para vocês, é uma visão extraordinária E aí galera, estacionamos aqui né, já fizemos já uma boquinha ali, eu e o gordinho, e nós vamos mostrar para você ali um pedacinho ali do Morro do Fogão Ó bora lá Galerinha, estamos descendo aqui ó É um lugar onde tem umas paredes E é conhecido como Morro do Fogão Lugar bem bonito assim Fica aqui no interior de São Paulo E eu vou mostrar ali para vocês o visual Olha lá o cacá lá E aí aventureiros, tudo bem? Estamos aqui no Morro do Fogão Nesse visual Nesse visual Fantástico aqui E daqui de cima aqui a gente consegue observar duas cidades Piracicaba Lá no fundo E São Pedro E aqui tem esses paredões aí ó Hoje a gente vai dormir lá em cima lá onde a gente estacionou o caminhão E amanhã a gente deve procurar mais um destino Curte só esse visual aí Beleza galera Até daqui a pouco E aí chegamos aqui no Motorhome Abrimos todo O sol já se foi A paisagem continua Linda E vamos ver o que a dona da pensão Vai preparar para nós comer hoje Vamos lá Vamos ver Ô de casa Oi Boa noite aí O que que tem de hoje? O que que tem para hoje? O inhoque Já estou tirando aqui Já está descongelando E hoje eu vou fazer inhoque para jantar Inhoque? Sim, é isso O molho vermelho Vermelho Hora que estiver pronto Eu chamo vocês para comer Boa noite Vamos pegar o inhoque para jantar Que está pronto Saindo quentinho aqui do forno Cara, está boa Esse daqui ficou bom Bora comer Bom pessoal Essa é a nossa primeira viagem No nosso Motorhome Amanhã faremos uma trilha Ainda aqui no Molo do Fogão Espero que tenham gostado No nosso vídeo Um grande abraço Da família Homeguinho pelo Rúlio Tchau 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 Tchau